Cartos eu enviai, mil beijos e florei, meu bem não respondeu, um recadinho meu. Telegrafei até, jamais perdi a fé, e até silenciou. Eu cheguei a conclusão, tudo foi um maiozão, que você não quer mais não, dá pra mim seu coração. Onde está você não sei, eu já lhe telegrafei. Não vou mais nem ligar, você não sabe amar meu bem. Você já me esqueceu também. Onde está você não sei, eu já lhe telegrafei. Onde está você não sei, eu já lhe telegrafei. Meu vizinho... Não vou mais nem ligar, você não sabe amar meu bem. Você já me esqueceu também. Não vou mais nem ligar, você não sei. A CIDADE NO BRASIL